Oração a Santa Balbina Senhor Deus e Nosso Pai, Vossa bondade supera todas as nossas expectativas. Sua graça nos concede muito mais do que precisamos. Fica sempre conosco, Senhor, e dai-nos, pela intercessão de Santa Balbina, a coragem de enfrentar todas as adversidades do dia a dia. Por Cristo nosso Senhor. Que assim seja. Amém.